Prêmio quase, primeiro páreo do programa. Vamos ao pulo de partida, é o primeiro páreo, tudo pronto, 1.200, areia macia, percurso pela variante. A atenção foi dada, a partida para o primeiro páreo do programa, e Glad Forrest vai tomando a primeira colocação, vai sacando meio corpo de vantagem por dentro, Lejo avança, tenta a primeira colocação, Let it us go, já parece em terceira, Aralto, lá por fora, em quarto, em quinto, Never See You, na última colocação, a Zenda, os animais vão para o final da reta oposta, vai entrar pela variante, o Laredos Gold toma a ponta, livre um corpo inteiro, Never See You na sua esteira, passou para a segunda, Lejo avança, aparece em terceiro, Glad Forrest, em quarta, aberta, Aralto, em quinta, afastada, a Zenda, em sexto, da primeira para a segunda metade da variante, por dentro, o Laredos Gold mantém meio corpo de vantagem, Never See You em segundo, vão se aproximando da reta final, contornam a corba de chegar e vão entrando pela reta final, a quatro cento do vencedor, o ponteiro é o Laredos Gold, mantém um corpo inteiro, de luz de vantagem, cá por fora, avança, Never See You, em frente às tribunas gerais, o ponteiro é o Laredos Gold, mantém um corpo inteiro, Never See You em segundo, vão pisando a seta dos trezentos do vencedor, agora o Agafi Anandes foi para o recurso, ele saiu tirando três e quatro, corpo de vantagem, Never See You em segundo, afastada, Lejo é em terceiro, pisaram a seta dos cem, firme, fácil, na ponta, disparado, Laredos Gold, cruzam a faz, já virão a Laredos Gold, Never See You, depois Lejois, Zenda Oh, número quatro, Glad Forrest, ainda não completou o percurso, Arauto, número oito.